A segurança privada vem ganhando espaço no mercado. Em Presidente Prudente, a procura pelos cursos de formação de vigilantes teve crescimento de 10% neste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. As opções de atuação também aumentaram. Uma boa oportunidade para o mercado de trabalho, né? Formada em Direito, a Jéssica estava com dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Acabou buscando uma segunda opção. Fez um curso de vigilante e conseguiu ocupação numa área que ela também se identifica. A área de Direito está bem saturada, tanto na parte de advogar, quanto na parte de concurso público. Está bem complicado a área de Direito mesmo. Aí eu decidi optar pela área de Segurança, né? Eu sempre quis ser policial e Segurança está muito próximo de ser policial, né? Que você acaba tendo esse instinto policial durante o trabalho de ver atitudes suspeitas. Com os serviços garantidos, ela tem renda para se manter, enquanto estuda para concursos. Se você fizer as contas, no final do mês você trabalhou bem menos que os outros, você recebe um salário quase que de comércio, assim, ou mais até, dependendo do tanto de trabalho que você pegou no mês. Então tem me ajudado bastante na renda. A procura por cursos específicos na área da Segurança aumentou nesses últimos meses. Essa Academia de Vigilantes em Presidente Prudente identificou aumento de 10% no número de alunos. Vem crescendo, a demanda é grande. O interessante da profissão do vigilante, né? Em 200 horas, praticamente um mês, no curso integral, a pessoa tem a possibilidade de ter uma nova profissão e se engajar no mercado de trabalho. O setor tem ganhado força diante das altas taxas de desemprego e as incertezas do mercado de trabalho. Perfil da maioria das pessoas que busca o curso é o temor de ficar sem garantias profissionais. A gente tem a expectativa, né? De ter uma garantia de trabalho, né? Até pouco tempo atrás, as empresas de vigilância destinavam quase que exclusivamente os profissionais para atuarem em bancos e em escolta de transportes, por exemplo. Hoje, vários segmentos da economia estão explorando o serviço, fator que contribuiu para aumentar as contratações. Infelizmente, no Brasil, a gente passa por um período de muita insegurança, falta de segurança pública. Então, uma das maneiras que as próprias empresas têm é ter seu próprio segurança, seu próprio vigilante. Hoje nós estamos vendo muito crescimento de condomínios horizontais, né? E todos eles precisam de segurança. Então, também é um mercado que está crescendo bastante. E faz parte do cotidiano das empresas ter mais de um vigilante. Quando a empresa contrata um vigilante, normalmente ele tem que fazer uma análise de risco. E nessa análise de risco, pode ser necessário ver todos os pontos vulneráveis do local. Não é só ter um segurança lá na porta que vai proteger o lugar. Então, essa análise de risco é feita pelas empresas e aí é direcionada a quantidade de vigilantes necessários para a proteção do lugar. Na empresa de segurança do Edson, o trabalho dos vigilantes em eventos é cada vez mais procurado. Setor que mais movimenta e dá oportunidade para contratações. Entrando numa fase que, de acordo com a lei e o mercado de trabalho, o Poder Judiciário, o Poder Executivo Municipal, atrelado com o Ministério Público e Polícia Federal, são os órgãos que vão soltar, liberar o quê? Um alvará para um evento. Na hora que ele vai liberar um alvará para um evento, exige a segurança privada no local. Sem segurança não se faz evento. O Joel entrou nessa onda porque estava desempregado. Foi a chance que precisava para trabalhar. Vivia procurando um emprego na área, mas depois que eu terminei o curso de formação, foi muito mais fácil, muito mais simples. Principalmente a formação em grandes eventos. Você tem que estar pronto.